Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Uma das perguntas feitas em larga escala nos últimos dias é se um governador de estado pode ser preso no exercício do mandato ou imediatamente após o exercício desse mandato. Eu imagino que tal questionamento seja feito em razão da perspectiva de renúncia do governador do estado do Piauí no próximo mês de março para concorrer a uma cadeira no Senado da República. Porque ele já fez isso antes, em 2010, e agora decidiu que vai fazer de novo. Ou para o Senado da República ou para a Câmara Federal, porque o que ele não pode é ficar sem mandato. A gente sabe que os políticos no Brasil gozam de determinadas situações de privilégio que fogem à compreensão da grande maioria dos mortais. Mas, para responder objetivamente a essa pergunta, nós fizemos algumas pesquisas e consultamos alguns juristas. E a primeira pergunta é a seguinte, quando o governador pode ser preso? De acordo com as informações que nós obtivemos, o governador vai ser julgado, se for o caso, nos crimes de responsabilidade, pela forma que determinar a constituição do estado do Piauí. No caso aqui do estado do Piauí, se for do Maranhão, no caso do Maranhão, e assim sucessivamente. É a Constituição Federal que determina a forma como o governador pode ser julgado. E ele não poderá ser condenado, se não a perda do cargo com inabilitação até cinco anos para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação da Justiça comum. Vamos supor que ele desviou o dinheiro. Então ele poderá ser julgado, nesse caso, pelo crime de responsabilidade. Geralmente esse julgamento se dá pela Assembleia Legislativa, pela autorização da Assembleia Legislativa. E ele poderá perder o cargo e ser inabilitado até cinco anos. Não pode concorrer. O caso da Justiça comum se refere, vamos dizer, ao prejuízo causado ao erário. Se ele roubou o dinheiro público ou se provocou qualquer outro tipo de crime que tenha impactado em prejuízo para a sociedade, então isso aí vai para a Justiça comum. É uma outra esfera e aí a gente percebe que existe uma quantidade inúmera de possibilidades de defesa para um elemento, por mais hediondo que seja o seu jeito de ser, a sua atuação, ele tem várias válvulas de escape. E qual a imunidade de um governador? Um governador, ele goza de imunidade formal e também da chamada imunidade material. Do mesmo jeito que é o presidente da república, do mesmo jeito que é o governador de estado. Ele não pode ser julgado, por exemplo, pela Justiça comum. Tem que ser julgado em uma instância especial. Quem pode prender o governador? O tribunal só poderia ser, vamos dizer, adotar uma medida de prisão contra o governador do estado se houvesse antes, de qualquer medida, a autorização da Assembleia Legislativa. E aí isso nos leva a uma questão de prerrogativa, porque isso deve indicar que o governador tem prerrogativas inúmeras. E tem. Os governadores de estado, de acordo com o que dispõe a legislação pátria, Eles gozam de prerrogativa de foro perante o Superior Tribunal de Justiça. É a Constituição Federal que designa isso no seu artigo 105, parágrafo 1º no inciso A. Estão permanentemente sujeitos, uma vez obtida a necessária licença da respectiva Assembleia Legislativa. Ou seja, só pode haver o processo legal se houver autorização da Assembleia Legislativa. Mas isso não impediu que vários governadores no Brasil fossem presos ao longo dos últimos anos. Pelo menos ao longo dos últimos 10 ou 12 anos, pelo menos 21 governadores foram presos aqui no Brasil. Vou relacionar, alguns não estão mais presos, a grande maioria nem passou 24 horas na cadeia. Mas foram presos. Foram 21 governadores ao longo dos últimos 12 anos. Eu relacionei aqui alguns casos para os nossos seguidores. Primeiro, Distrito Federal, foram dois governadores. José Roberto Arruda e Agnello Queiroz. O ex-governador de Pernambuco, Mendonça Filho. Governadores do Rio de Janeiro, quatro. Antônio Garotinho, Rosinha Matheus, Sérgio Cabral e, por último, Luiz Fernando Pesal. Ou seja, os últimos cinco governadores do Rio de Janeiro tiveram implicações judiciais severas e quatro deles foram presos. O quinto, que no caso é o Wilson Witzel, ele foi afastado do mandato a assumir o vice-governador. Por casos de corrupção, mas ainda poderá ser preso. Governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, que é do PSDB. Aquele escândalo que implica desde os anos 90, que vem sendo julgado desde os anos 90. Silval Barbosa, Simval Barbosa do Mato Grosso. André Putinelli do Mato Grosso do Sul. Marconi Perilo de Goiás. José Reinaldo Tavares do Maranhão. Mendonça Filho de Pernambuco. Fernando Antônio da Câmara Freire do Rio Grande do Norte. É uma lista extensa, viu, pessoal? Manuel Gomes de Barros de Alagoas. Beto Richa do Paraná. José Melo do Amazonas. Neu do Campos de Roraima. Sandoval Cardoso e Marcelo Miranda do Tocantins. E Valdez Góes do Macapá. Imagine você, 21 governadores em 27 estados brasileiros nos últimos 12 anos. Isso mostra que as prisões, elas não servem nem para punir, nem para educar. Porque esse pessoal, ele não tem vergonha. A primeira coisa que acontece é quando eles são processados, quando eles são acusados, até mesmo na fase inicial, que é a fase de acusação, né? Depois vem a denúncia, depois vem o processo, no caso se for um inquérito policial ou se for uma ação ministerial, que aí parte diretamente para a denúncia. Mas tem que ter uma investigação breve. Então, nesse momento, eles já começam a se defender, dizendo que estão sendo perseguidos judicialmente. No caso do governador do Piauí, são muitos processos. Eu posso até depois fazer um vídeo específico tratando sobre os vários processos que o governador responde na esfera dos tribunais superiores. Porque, como eu disse, o governador só pode ser processado, na forma da lei, pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí precisaria da autorização da Assembleia Legislativa. E a minha pergunta, ao final desse vídeo, para responder aos nossos seguidores que questionam a liberdade do atual governador do Piauí, mediante tantos crimes cometidos contra o erário e contra a sociedade, se ele poderá ser preso. Sim, ele pode ser preso. Tanto agora, como o governador, nesse pouco mais de um mês que falta para encerrar o seu período administrativo, já que ele vai renunciar, quanto depois de renunciar. Aí, depois que ele renuncia, ele volta a ser um cidadão comum, porque está sem mandato. Todos os processos que estão tramitando contra ele nos tribunais superiores, nas cortes superiores do país, voltam para a primeira instância, voltam para o juiz singular. Se for processo federal, volta para a Justiça Federal do Estado. Se for processo de âmbito estadual, uma denúncia do Ministério Público, aí vem para o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que o remete para o juiz da vara, no caso, o juiz singular. Então, é isso. Ele pode sim, mas tem que cumprir todas essas prerrogativas, porque isso é o que a lei garante, é o que a lei faculta ao governador do Estado. É o país que a gente vive, não é? Não tem como ser diferente. Tony Rodrigues, Além da Notícia.